O amor que esperei tanto tempo E tanto procurei, em você eu reconheci O amor que inventei desde sempre chegou pra mim E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será um grande amor E assim será E assim será Será um grande amor até o final E nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou E assim será Eu sempre quis dizer te amo Contar pra alguém os meus segredos Tenho guardado poesias e tantos beijos Em teus olhos descobri Quem foi feita para mim Tudo que eu sempre sonhava Está aqui E assim será até o fim E assim será para nós dois E assim será 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 Será um grande amor E assim será 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 Será um grande amor até o final Nunca nada pode separar Um grande amor Que o coração tanto esperou e assim será